A primeira vez que aquele Supra me bater, outro Supra vai me perseguir. O Supra ainda tá bem longe, mas o cara já tá vindo. Andeu poucos segundos e o cara já me acertou. Se eu mal sobrevivi com um Supra, eu imagino com dois. Eles já tão vindo ali atrás. Só foi falar ter uma certa vantagem e o cara me acertou. Ô, mas calma aí, esse negócio tá muito fácil pra ele. Eu vou me dar uma segunda chance. Tá uma maior dificuldade. Dessa vez eles bateram primeiro, mas eu tenho que sair da reta deles, senão vão me acertar. Notei um lá na frente. O único jeito plausível de fugir deles é dando olé. Porque não tem como, cara. O Uno tá sem escada. O outro me acertou aqui atrás. Acho que já é hora de pegar um outro Supra. Também não é isso que dá, pegar um carro com mil cavalos de fábrica. Agora tá com três carros. Antes de dar o comando, eu vou dar uma distanciada muito boa, por causa que não tem como. Erraram eu. Ainda tô vivo. Dois ao mesmo tempo atrás de mim. Impressionante, mas a Iá tá se dando bem com Supra. Quer dizer, algumas vezes o outro ali atrás caputou. Não foi falar do outro, eu quase bati. Ah, não, 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 não. Ah, que coisa. Mas pra que tanta violência? Isso aqui tá virando impossível, ué. Tá ficando mais do que desproporcional pro Uno. Isso tudo porque ele tá sem escadas. Opa, olé. Eu acho que eu nunca dei um olé tão grande na minha vida aqui no Simple Car Crash. Ó o outro vindo só na raiva. Olé. Aquele ali tá vindo na seriedade, mas mesmo assim olé. Se eu dou uma distanciada dele, só foi falar dar uma distanciada, o cara já me acertou. Agora são quatro Supras me perseguindo. Tô numa situação bem segura. Eles devem ter travado lá na curva. Eu dei uma ajudinha pra eles, mas eu também subi aqui na montanha por causa que a hora que eles voltarem no ritmo que eles estavam antes, vai ser muito difícil de fugir. Olha lá, como eu falei, os doidos já tão aqui. Olha esse aí tá emocionado, ele tá até fazendo o zerinho na minha frente. Pensa numa pessoa emocionada, é esse aí. Ó o outro quase me bateu. Pra que tanta violência? Ó os emocionados aí. Qual a quantidade de carros que você mais achou balanceado? É um carro só? É dois? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler e responder. Deixa o like pra eu sair dessa situação catastrófica.